Na cidade nua e crua, eu te conheci Você toda orgulhosa e contante Achava que o coração era memória Por isso ela me usou Pra fazer o que ela gosta Me fez de borrônia, um trouxa Me fez de borrônia, um trouxa Eu me lembro da tua vontade Ela tem de verdade que sonhei E vai mal ao recolhão Me manda, me manda Fazendo de bruxa Meu caralho Ela faz essa vontade Me fazendo de bruxa A tua cidade A tua cidade Eu sou besta 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 Legenda por Sônia Ruberti